A 3ª Companhia de Polícia Militar Ambiental, com sede em Canoinhas, tem novo comando. Vamos trabalhar forte na fiscalização também, o trabalho que já vem sendo desenvolvido, vamos implementar novas tecnologias, porque é com tecnologias também que a gente avança nesse campo. A solenidade de assunção do capitão PM Charles Wilson de Souza aconteceu na tarde desta quarta-feira. É um grande desafio, uma área enorme, uma projeção que a gente espera aplicar muita educação ambiental com crianças. A criança é o jovem, vai ser o futuro adulto e é o futuro das nossas comunidades, da nossa cidade. Então vamos trabalhar forte com a educação ambiental na área do nosso policiamento. O evento foi prestigiado pelo coronel da PM Jardel Carlito da Silva, que é o comandante do Comando-Geral da Polícia Militar Ambiental do Estado de Santa Catarina. A Polícia Militar, através da Polícia Militar Ambiental, ganha um novo comandante aqui em Canoinhas, cidade importante para a preservação ambiental no nosso estado, onde o comandante Charles, o capitão Charles, é uma pessoa de muita experiência dentro da Polícia Militar Ambiental, tem 31 anos de experiência em Polícia Militar Ambiental e com certeza é a pessoa exata para estar nesse momento em Canoinhas e levar a preservação ambiental ao seu melhor. A companhia da Polícia Militar Ambiental, sediada aqui em Canoinhas, compreende 18 municípios, todos do Planalto Norte e também municípios da região da cidade de Caçador, no meio oeste do estado. Nós buscamos botar o nosso pessoal, através de um serviço de inteligência, à frente daquelas ocorrências mais importantes, aquelas que mais têm impacto no meio ambiente. E é dessa forma que a gente busca minimizar os impactos das mudanças climáticas no nosso país.